Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e esse aqui é o vídeo de Top 100 que eu vou falar os jogos do 100 ao 91. Então o primeiro vídeo do Top 100, já começando aí com os jogos que não dá pra... Ah, tá em último no ranking e é ruim. Não, não é isso. Então tem um vídeo aí de critérios que eu explico todos os critérios que eu usei pra rankear esses jogos e não é porque esse aqui é o vídeo do 100 ao 91 que os jogos são piores, não é isso. Então, excelentes jogos. Então vamos lá, começando com o número 100. Número 100 da minha lista é o Keyflower. Olha aí, Keyflower que já tá aí lançado também aqui no Brasil. Ah, é um jogo ruim? Não, não é um jogo ruim, é um jogo excelente de title placement que tem muita coisa pra você explorar. Por que ele tá em 100? Porque não foi um jogo que eu pensei Ah, beleza, eu quero jogar esse jogo muitas vezes. Então, no quesito ali de eu falar, não, beleza, eu gostei dele mas se eu tiver que ponderar entre outros jogos, eu vou preferir outros jogos. Mas Keyflower ainda é um excelente jogo que tá aí na posição de número 100, mas recomendo como um excelente jogo title placement. Vamos lá, Keyflower. Número 99, Gekido. Olha aí, primeiro jogo nacional aí da lista, o segundo jogo já da lista, então beleza. Primeiro jogo nacional, jogo dos amigos Fel Barros e Romulo Marques. E eu tô falando da versão do Gekido da Ace Studios. Não é a da Galapos, da Galapos não, da Cool Mini. Porque a da Cool Mini eu não joguei. Fel Barros, como você pode fazer isso com o teu amigo? Eu não joguei ainda a versão da Cool Mini. Então eu estou falando da versão da Ace Studios. Essa versão, número 99, por quê? Eu achei muito legal nesse jogo a questão do dado se tornar... Do dado de vida, né, do personagem se tornar um poder. Isso é muito legal. Isso se tornou bem legal. Mas a versão do Gekido da Ace, ela ainda é uma versão mais simples. Que você rola a data, tenta tirar ali aquelas combinações tipo de poker pra dar dano. A versão da Cool Mini eu sei que tá bem mais elaborada do que essa. Então provavelmente a versão da Cool Mini estaria numa posição maior desse ranking. Mas, pra versão da Ace, número 99, Gekido. Número 98, Twilight Struggle. Davi, você é maluco? Twilight Struggle foi o número 1 do ranking do BGG. Quem é você pra falar? Galera, é o seguinte. O Twilight Struggle é um excelente jogo. É temático. Acho que você, inclusive, aprende muita coisa jogando o jogo. Só que eu acho o jogo extremamente denso. Eu acho ele demorado demais. Então, como o tema não é uma coisa assim que me agrade tanto, no quesito jogar novamente o Twilight Struggle me dá uma certa preguiça. Não é um jogo... Jogos pra dois, ele é um excelente jogo, mas mesmo assim ainda não é o meu jogo favorito pra duas pessoas. Eu sei que muita gente gosta do Twilight Struggle, ele é um excelente jogo, mas no meu ranking pessoal, ele não ocupa uma posição tão alta assim. Então, Twilight Struggle, número 98 do ranking. Número 97, temos Hanabi, do Antônio Bozá, que Hanabi ganhou, inclusive, o Spirudejar, não lembro de que ano. É um jogo bem interessante de leitura dos jogadores. Ele é fantástico nesse sentido. Ele tá nessa posição porque eu acho que ele é um jogo que eu jogaria umas duas, três vezes, a experiência dele é muito bacana, mas pra mim ele é mais inovador nesse sentido de uso das cartas e do Set Collection. Então, ele ocupa aí a posição de número 97, Hanabi. Número 96, mais um jogo aí pra duas pessoas, específico pra duas pessoas, dá pra quatro, mas feito pra duas pessoas. Memoir 44. Então, um jogo muito bom pra duas pessoas, que usa o sistema lá do Command & Colors. Gosto, mas de novo, temático, eu acho que ele é muito forte no quesito tema. você tem a parte histórica que você consegue explorar bastante ali no jogo, mas também um jogo que jogaria algumas vezes e me daria por satisfeito. Gosto muito dessa questão da parte histórica dele, mas não é o que me agrada tanto assim em jogos. e gosto mais, assim, da mecânica que ele usa lá, das cartinhas e setores do tabuleiro. Mas ocupando aí a posição 96, Memoir 44. Número 95, Queen's Architect. Um jogo que até fez pouco sucesso, acho que até lá fora, inclusive. Um jogo da Queen Games, que eles lançam tudo por financiamento coletivo e não entregam no Brasil. Pelo que eu já sei, eles já tiveram experiências ruins com o público brasileiro. Gente, o público na roeragem é fogo, né? Então eles acabaram tirando essas entregas do Brasil. Tem muitos jogos conhecidos da Queen Games, mas esses, especificamente, nem lá fora fez tanto sucesso. Mas eu achei ele bem interessante. Ele é um jogo de pick-up and delivery e usa um sistemazinho de ações que você vai escolhendo tiles e eles vão girando pra te dar benefícios. Eu achei isso muito interessante, um pouco inovador nesse sentido. e aí ele acabou entrando no ranking por isso. É um jogo que eu jogaria mais vezes. Ele acaba não tendo tanta oportunidade assim de jogar porque as pessoas acabam preferindo outra coisa. Mas eu recomendo muito esse jogo. O Queen's Architect... Ele tá aqui, inclusive, não. Não tá aqui. E tá aí, ocupando a posição número 95 do ranking Queen's Architect. Número 94. Esse você é capaz de eu apanhar. Star Wars X-Wing Miniature Game. Davi, você já falou mal do Destiny. Agora colocou o X-Wing em 94. O que você tem contra Star Wars? Eu não tenho nada contra Star Wars. Gente, olha aqui. Eu tenho Star Wars tatuado em mim. Sabe? Eu poderia ser mais fã do que Star Wars. Só que, cara, eu não achei ainda um jogo de Star Wars que me agradasse. O X-Wing, pra mim, ele é um excelente jogo. Mas ele cai no mesmo problema do Destiny e do Império Assault. Que é grana. Investimento. Você não consegue ter toda a experiência que o jogo pode te proporcionar só com a parte... só com o base. Sabe? É muito pouco. Eu acho que é um jogo muito bom. Mas você tem que se dedicar àquilo. É quase... Ah, não. É o jogo da minha vida. Eu só vou jogar isso. E pronto. Então, o Destiny é a mesma coisa. O Império Assault é a mesma coisa. O X-Wing é a mesma coisa. Eu não tenho tempo e dinheiro pra me dedicar a jogos como esse da forma como eu gostaria. Então, eu vou me sentir frustrado de jogar esses jogos só no pouco que eu poderia usufruir tendo poucas coisas dele. É um jogo ruim? De forma alguma. São excelentes jogos. Todas as vezes que eu joguei eu achei legal. Mas não são jogos que eu vou me dedicar da forma como eu acho que eles precisam. Então, está aí ocupando a posição de número 94 Star Wars X-Wing Meet Your Game. Número 93 Mais um jogo nacional entrando na minha lista é o Sonhando com Alice do Daniel Alves que eu achei um jogo bem interessante. Inclusive, foi o primeiro review que eu fiz do Siga o Coelho. Não poderia ter sido um review melhor porque... Gente, o nome Siga o Coelho se vocês não perceberam ainda ele é uma referência a Alice no País das Maravilhas. Siga o Coelho Branco. É isso. É isso. Só isso. Eu adoro o universo da Alice. E quando eu vi que o Daniel estava lançando esse jogo e as artes do jogo chamam muito a atenção eu já fiquei muito feliz por causa do tema. Então, eu gosto muito do tema. Eu achei o jogo gostoso de jogar um jogo leve e gostoso de jogar com alguns caminhos interessantes de fazer e de artes sensacionais. Não achei um jogo Ai, que jogo fantástico! acho que o próprio Daniel já fez jogos mais legais mas eu gostei muito pelo fator tema que me agradou e olha, já falei aqui que tema não é algo que me agrade tanto mas nesse sentido eu gostei muito e um jogo gostoso de jogar com artes bonitas. Então, por isso Sonhando com a Alice do Daniel Alves número 93 do ranking. Número 92 mais um jogo nacional mais um jogo de um amigo outra vez Fel Barros pintando por aqui com o Orzu Aí o Fel vai falar Pô, Rami 92? Achei que tu era mais amigo Pô, Fel O jogo é maneiro Eu gosto muito do jogo O tema também é bacana Só que é aquele De novo É aquele jogo que pra duas pessoas Eu vou ter poucas oportunidades de jogar um jogo pra duas pessoas E aí vão ter outros jogos pra duas pessoas que eu vou dar prioridade Ah, mas tem a variante pra quatro Pô, Rafael Tu sabe que o jogo é pra duas pessoas Então O Orzu Gosto Acho muito muito bacana o lance da montagem ali das cartas que você vai revelar no turno Você precisa pensar muito Ele tem infinitas possibilidades que você pode fazer com a combinação das cartas É um jogo extremamente complexo pra você fazer a leitura dele Não é fácil de você dominar a mecânica Mas, de novo um jogo que, embora eu tenha gostado goste do tema não é um jogo que eu vou ter muitas oportunidades de jogar Então, por isso ele tá aqui na posição de número 92 o que é ainda alguma coisa interessante Não é, Rafael? Então, vamos lá 92, Orzu Número 91 Arcadia Quest Tavi, meu Deus você é fã do Arcadia Quest tem tudo do Arcadia Quest e tem que ser seu jogo não é bem assim porque sim eu gosto muito do Arcadia Quest tenho tudo menos a Guildmaster então, se você quiser me dar de presente a Guildmaster eu vou ficar muito feliz pra completar a minha coleção da Arcadia Quest mas ele é um jogo que vai precisar aí de um público dedicado a terminar a campanha e jogar mais vezes e as expansões e tudo mais Então, ele dá trabalho ele dá trabalho no setup então, você montar tudo desmontar tudo pra fazer uma outra partida no mesmo dia dá uma certa preguiça de botar ele na mesa embora eu goste muito fora isso eu acho que ele tem alguns quem sou eu pra falar mas eu acho que tem alguns defeitinhos aí no quesito continuidade então é um jogo de dados alguém pode sair muito frustrado da partida e isso vai influenciar na força que os personagens vão ter em partidas seguintes então, se um personagem fica muito mais forte de um jogador do que o outro isso já complica ele é meio que semi-competitivo você tá ali junto com o tabuleiro então senti que na dinâmica do jogo algumas coisas ali frustram algumas pessoas então acaba que ele não vê tanta mesa assim como eu acho como eu gostaria que ele visse então, número 91 Arcadia Quest Primeiro vídeo do Top 100 continua acompanhando aí pra vocês verem toda essa lista e saber quem é o número 1 do Davi beleza? então até o vídeo de 9081 a O em em